Fala galera, feliz 2021 pra vocês, aqui André Antunes da Alan Harper Composites Brasil, reportando diretamente dos estúdios com Leonardo Trevizer, aqui com vocês mais um ano, mais um ano se passando aí, né, tão aí na batalha, 2021 nós sobrevivemos, mas nós sobrevivemos graças a você, que esteve aqui, que acompanhou, que seguiu, que se inscreveu, que trouxe notícias, amigos, negócios, novidades, que comentou, que deixou seu like, que se inscreveu, que fez a gente cumprir nossa meta de 100 e superar em 15 por cento, nossa meta. Então, vocês são nossos heróis e é por vocês que nós estamos aqui trabalhando hoje, nós venhamos desejar um feliz 2021, muita saúde, sucesso, vacina pra quem quiser e vamos pra cima que esse ano todos nós vamos trabalhar e vamos ter bastante sucesso aí, vamos... Prosperidade e esperança no coração, né, pra poder superar aí os desafios que nos apresentam, que não são poucos, né? Não, são poucos e que a Alan Harper Compostos Brasil tá aí pra justamente isso, ajudar vocês a superar desafios, esse momento difícil, onde os pedidos estão mais difíceis, as matérias primas escassas, que melhor que reduzir seu custo, que melhor que reduzir o consumo de resina em até 40%, né? Quem não quer poder falar que superou a maior escassez, pensando criativamente e usando a nosso favor o que a atmosfera do planeta pode te oferecer, né? Exatamente, a tecnologia tá aí, o vácuo tá aí pra provar que é possível fazer peça e a gente veio aqui hoje pra agradecer vocês, pra desejar um feliz ano novo, pra comentar também, a gente queria comentar sobre nossos vídeos publicados, se você não viu o vídeo da Agrale, o vídeo da Plaquemete, o vídeo do Mr. Alan, o vídeo do Ian Flávio, tem bastante coisa, case da Inglaterra, da Argentina, do Brasil, vai lá no nosso canal, se inscreve se você ainda não se inscreveu, se já se inscreveu, se inscreve de novo, com o canal da mãe, da irmã, do amigo, do primo, mas segue a gente, assiste os outros vídeos, tem bastante conteúdo aí pra vocês. É isso, se você também não se inscreveu na nossa newsletter, entra no nosso site alanharpercomposites.com e deixa teu e-mail lá que você vai receber as notícias mais fresquinhas no mundo dos compósitos, aqui no Brasil e no mundo, hein? Bom, tem outra coisa, 2021 não deveria ser um ano parado, por mais que a gente possa sofrer todos os problemas da pandemia, esse ano nós temos muita novidade pra vir por aí, muita gente pergunta pra gente se o nosso sistema é só pra empresa grande, então nós estamos trabalhando numa solução específica pra você, pequeno moldeador, que não tem capacidade de investir numa máquina de grande porte, que não tem capital financeiro disponível pra pagar por uma viagem do técnico, treinamento e tudo mais, nós temos uma solução pra você que vai ser lançada ainda esse ano, calma, mantenha a paciência, mas nós estamos pensando em você sim, nós vamos facilitar a sua vida, fala pra nós, comenta aqui se você acha que seria legal um treinamento por internet e um sistema mais fácil de aplicação de silicone, de menor custo e maior facilidade pra um pequeno começar a utilizar e beneficiar da tecnologia na sua fábrica. Olha, eu acho que isso daí promete, hein pessoal? Vamos que vamos. É, 2021 não veio de brincadeira não. E só pra relembrar 2020, a gente queria terminar o nosso videozinho aqui rápido de Feliz Ano Novo com o Casey pra nós, que foi o maior sucesso do ano passado, que foi a produção de mais de nove mils, nove mils, mils, nove mil baús do correio pra Honda e pro Sedex. Isso, isso foi um grande projeto, a gente percebeu como essas empresas utilizando a criatividade escolheram as melhores matérias-primas e sistemas pra fazer um produto que parecia simples. É, e tem o que, o correio falou, eu quero meus baús feitos com essa tecnologia mais leve, mais resistente, então todo mundo teve que usar isso, duas empresas parceiras chegaram a fabricar quantos baús por dia? Acho que foram 20, 18, 160 baús por dia. 160 baús por dia? 160 baús por dia. 160 baús por dia. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, confere aí a história e depois conta pra nós o que você achou. Valeu, feliz 2021. Então vamos embora. Então ó, cara, basicamente o sistema, o cara tá com molde, limpou, inserou, tá dando um tratinho ali da última peça que ele tirou, né? Tá arrancando ali as últimas sujeirinhas que ficaram, né? Sujeirinha, rebarba, limpa bem o postiço, que essa peça tem uma contra saída ali, passou uma serinha desmoldante, aí vem com o, pra proteger ali a beirada, uma máscara de pintura pra proteger a beirada, pinta com gel, aí eles pra dar uma aceleradinha jogava na lâmpada pra secar, uma produção de 80 peças por dia não é fácil, né? Corta a fibra, já tem o padrãozinho pra cortar a fibra, que já vem do jeito certo, planinha de corte. Aí posicionou, ele tem que pôr tudo, tirar a rebarba do excesso pra não ter trabalho de cortar depois com esmeril. Eles colocam uma chapa de aço embaixo pra dar um reforço, uma sustentação, né? Porque aquilo ali vai ter que rodar muitos quilômetros com carga. preparar a resina, o gel coat amarelinho, do jeito que tem que ser. E agora vamos mandar pau na injeção. Eles passam um pouquinho de cola ali na beirada, pra na hora de colocar a pele não correr o risco de abaixar a fibra, mas se abaixar também daria pra abrir só aquela beirada e posicionar. Tem a possibilidade de você verificar as posições da fibra parte a parte. E aí a maleabilidade dela, ele dá uma mexidinha, um molem molem pra lá pra cá, o negócio sentou no lugar. Liga o vácuo, apertou, tira todo o ar, conecta a máquina, abriu pra injeção, e aí é esperar a injeção e correr pro braço. Levar os três pontos pra casa. Levar os três pontos pra casa. Terminou a injeção, fechou lá os três pontos saindo do molde. Agora, puxou, desmoldou, olha como ela desmolda a face. Sem desmoldante, pessoal. Sem desmoldante, tirou a rebarbinha. Tirou a rebarbinha. A rebarbinha é uma filé de papel higiênico ali. Não é brincadeira, que é usado pra poder dar a saída de ar. E é só isso que você tem em desperdício. Desarmou o postiço, a peça tá pronta. E aí já vai pra parte de lixar, perfurar, parte de montagem. Puliu, embalou, ó, tinha um detalhinho ali. Detalhinha pulida no fino. Depois disso tem que dar aquela adesivada, né? Adesivou, embalou, botou na rondinha, partiu entregar os delivery da galera. Cara, é isso, tá? Precisando da sua recomenda chegar em casa, ó. Tá querendo fazer você também 160 baús por dia? Vem falar com a gente. É isso, valeu. Ah, você já se inscreveu, né? Tem um botão aqui embaixo, aqui? É aqui ou é aqui? Acho que tá aqui o botão aqui. Eu acho que é aqui do lado embaixo. Dá pra você assistir. Inscreva-se, tem uma setinha. Vai lá, ajuda nós. Vou anotar aqui, você vai escrever? Ó, vai se inscrever. Valeu.